Desde criança eu já olhava para o horizonte e sabia, o que eu queria mesmo era ser piloto, e embora fosse um sonho distante, talvez uma caminhada longa demais para um menino de origem humilde, eu nunca pensei em desistir. Passo a passo eu mirei nesse objetivo e não saí da rota. Foram anos de luta, um percurso grande, para poder chegar lá. E tudo isso porque eu queria voar para contar para todo mundo o que eu enxergava lá do alto. Me tornei o comandante Hamilton. Um menino de origem humilde virou um profissional respeitado e acabou se tornando referência nacional, quando o assunto são imagens aéreas para a televisão. Aprendi os segredos para se comandar grandes aeronaves. E ao mesmo tempo, mergulhei no universo da tecnologia da imagem. Nos meus anos de experiência na TV, acabei conhecendo muita coisa. E hoje, diariamente, vejo cenas e inesquecíveis, momentos de muita tensão ou de enorme felicidade. O meu objetivo agora é contar um pouco dessas histórias. Do alto, aprendi a amar e a respeitar meu país. E a valorizar nossa gente, que é a nossa maior riqueza. Junto comigo, você também vai conhecer histórias de um Brasil fantástico, cheio de talentos e recursos naturais. O que pra muita gente é adrenalina pura, pra mim é apenas um dia de trabalho. E é muito bom saber que você vai estar comigo nessas nossas viagens. Sem nunca esquecer de olhar para o horizonte, de reverenciar a natureza e seguir em frente com muita humildade. Afinal, nenhum de nós consegue dizer exatamente qual será a nossa próxima missão. Obrigado. 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 Obrigado.